Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um volante do Santos que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro Vale lembrar que ele já foi especulado no time Itá lá em 2020 Quero falar com vocês sobre quase 5 milhões de reais que o Cruzeiro pode receber nos próximos dias Justamente por conta da classificação na Copa do Brasil Quero falar também sobre o Ronaldo que fez algumas exigências para comprar o clube em definitivo Como por exemplo acrescentar alguns imóveis do clube E assim, o que nós sabemos nesse momento até agora? Que assim, será que o Ronaldo está tentando adquirir uns imóveis a mais do Cruzeiro pelo mesmo valor? Que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje E também para terminar, falar sobre esse jogo na Copa do Brasil Onde eu tenho algumas informações interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês nesse vídeo de hoje Só antes de começarmos o projeto aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal Estamos quase chegando nessa marca de 32 mil inscritos e 500 Então eu conto com a ajuda de todos vocês O salvo de hoje vai para duas pessoas Comentaram no meu vídeo de hoje mais cedo Inclusive caso você não tenha assistido, vai lá dar uma olhada Acho que poucos de vocês recebeu a notificação desse vídeo Então eu vou deixar aparecendo aqui no card O primeiro vai para o Pablo, ele que é lá de Viçosa, Minas Gerais Foi um dos primeiros a comentar no meu vídeo de hoje mais cedo Valeu demais Pablo E o outro vai para o Pedro Rodrigues Ele que é lá de Morro das Pedras em Belo Horizonte Valeu demais aí Pedro Um abraço, então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã Que eu vou postar para vocês por volta das 11h15 No máximo 11h30 Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é Bom, quero começar falando sobre o faturamento que o Cruzeiro teve após a vitória Por 5x0, 5x1 diante do Pouso Alegre No Mineirão, onde o Cruzeiro registrou um lucro de mais de 200 mil reais Nessa partida, que é um valor bem interessante Ainda mais por conta dessa volta no Mineirão Até porque o Ronaldo tinha deixado o Mineirão de lado nas últimas duas rodadas Dentro de casa por conta de que teve prejuízo em algumas partidas Chegando até 30 mil reais Então não estava compensando de forma alguma para o Ronaldo Mas enfim, o público era de 23.347 torcedores A expectativa era de ter 30 mil torcedores no Mineirão Então assim, mesmo com um público menor do que era de se esperar Ainda assim o Cruzeiro teve um faturamento bem interessante nessa partida Uma renda de um total de 581 mil reais, 663 E assim, as despesas foram de 382 mil Sobrando ali quase 200 mil reais certinho para os cofres do Cruzeiro Que é um valor bem interessante, né? Até porque o Cruzeiro, sem dúvidas, jogos dentro de casa Vai ser uma das principais receitas no decorrer dessa temporada de 2022 Assim também com o plano de sócio-torcedor Que o Ronaldo também fez alguns benefícios interessantes para essa partida E que teve um acerto com o Mineirão para esse jogo ser com a Minas Arena Para esse jogo acontecer no Mineirão A expectativa é de que nos próximos dias, nas próximas semanas Seja definido também o Mineirão como o estádio que o Cruzeiro vai mandar, né? Os seus jogos na Série B Até porque tem dado muito mais sorte para o Cruzeiro jogar no Mineirão recentemente E sem dúvidas com o público comparecendo Tendo alguns lucros bem interessantes como esse Sendo o segundo lucro maior até aqui na temporada Com 200 mil reais Mas enfim, quero que deixe aqui embaixo nos comentários Onde você prefere as partidas do Cruzeiro Que, pelo que parece, ainda na semifinal do Mineirão e tudo mais Deve acontecer ainda no estádio Mineirão Quero falar com vocês também sobre o Ronaldo E essas exigências que ele fez na última reunião Nessa segunda-feira com o Conselho Deliberativo E também com o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues Onde, assim, foi dito pela imprensa que nesse encontro O Ronaldo colocou algumas exigências para comprar o clube em definitivo Porque todo mundo já sabe que ele tem, no caso, até três meses Que poderia desistir desse acordo Praticamente zero a chance, tá? De não ter um acordo, por exemplo, com o Ronaldo Mas ficou uma situação bem ruim para o Cruzeiro Porque, assim, se realmente for verídica as informações De que o Ronaldo tem interesse de anexar a Toca da Raposa 1 E a Toca da Raposa 2 Como garantias bancárias, né? Por conta das dívidas do Cruzeiro Sem dúvida seria algo, assim, que não era de se esperar E não estava dentro daquele combinado Quando o Cruzeiro assinou essa mudança no seu estatuto Porque, no caso, o dono do Cruzeiro só podia ter acesso A, por exemplo, direitos de transmissão Patrocinadores, jogadores E, no caso, sócio-torcedor Mas não teria acesso a Toca da Raposa 1 Toca da Raposa 2 Que vai lembrar que a Toca da Raposa 1, por exemplo É quase avaliada em 350 milhões de reais Então não sabemos se ele quer apenas por garantia Ou, por exemplo, ter esse valor Até porque todo mundo sabe que as dívidas do Cruzeiro Era bem mais alta do que, inicialmente, o Ronaldo estava esperando Então, tem toda essa questão Eu não vou falar aqui que ele está errado também Até porque não sabemos toda a história, tá? Até agora tivemos algumas notícias do Supersportes Da Rádio Itatiaia Mas vamos esperar um pouco para ver como vai ficar em relação a essa situação E tenho certeza que em uma das partes deve chegar a um acordo mais breve possível Não vejo a possibilidade nenhuma do Ronaldo Abrindo mão do Cruzeiro Ou algo nesse sentido Até porque já pagou 23 milhões de reais de Transerban Enfim, quero que você chegue aqui embaixo nos comentários O que você acha a respeito dessa história E em relação ao Toca da Raposa 1 O Toca da Raposa 2 Que, inicialmente, como eu falei para vocês Não estava previsto em contrato, né? Ser do dono do Cruzeiro Ou algo nesse sentido O penúltimo assunto que eu quero trazer aqui para vocês É sobre o volante Jobson Ele que tem 26 anos de idade E que, assim, está tendo poucas oportunidades lá no Santos Nesse ano de 2022 E eu lembrei dele porque no início da temporada de 2020 Quando o Cruzeiro tinha acabado de ser rebaixado Ele foi bastante especulado no Cruzeiro Teve proposta oficial Ficou entre o Santos E a Raposa acabou indo para o Santos E naquele ano de 2019 No caso de 2020 Até que ele teve uma sequência maior pelo Santos No caso, né? Ele chegou no Santos em 2019 E em 2020 tinha a possibilidade de ficar no Santos Ou ir para o Cruzeiro Ficou no Santos porque tinha a expectativa De jogar bem mais E foi o que aconteceu 36 jogos naquele ano 3 gols e 1 assistência Isso para o volante que naquela época Tinha 24 anos de idade Hoje, aos 26, teve vários problemas na última temporada Por conta de lesão Tanto que entrou em campo apenas uma oportunidade E nesse ano até aqui acumula duas partidas Enfim, eu acho que se o Cruzeiro precisar de algum volante Se algum dos volantes atuais saírem do time Ou, por exemplo, para a próxima temporada Eu acho que o Jobson seria uma excelente opção, tá? A atleta que surgiu muito bem Em alguns times do interior de São Paulo O Nacional de São Paulo também Jogou duas temporadas no Náutico Foi para o Red Bull Bragantino E inclusive por lá participou do início Dessa transição de Red Bull Brasil Para o Red Bull Bragantino, né? No caso, depois da compra do clube empresa E foi para o Santos Onde está tendo algumas oportunidades Mas, pelo que parece No decorrer dessa temporada de 2022 Não deve ser o titular absoluto Ou algo nesse sentido Até porque o Santos tem várias opções Para meio campistas O Jobson que joga como um volante 26 anos de idade Quero que esteja aqui embaixo nos comentários O que você acha a respeito do jogador Se você lembra, né? No início de 2020 Quando ele foi especulado no Cruzeiro Se você acha que ele caberia aqui hoje Ou não E o último assunto desse vídeo Que eu quero falar com vocês É sobre quase 5 milhões de reais Que vai entrar nos Copas do Cruzeiro Se a Raposa conseguir A classificação no jogo de amanhã Na Copa do Brasil Válido pela segunda fase da competição Enfim, só recapitulando Cruzeiro que na primeira fase Ganhou de 5 a 0 do Sergipe Lá no Sergipe E garantiu um pouco mais do que 2 milhões e 900 mil reais Quase 3 milhões de reais Por conta da classificação Nesse jogo de amanhã Diante o Tum Tum do Maranhão Que o Cruzeiro já chegou na cidade Inclusive Renderia a classificação Algo próximo de 1 milhão e 900 mil reais Então se você for somar esses dois valores O Cruzeiro teria uma arrecadação próxima De 4.8 milhões de reais Isso num prazo de menos do que 20 dias Apenas por conta da Copa do Brasil Que é uma gama bem interessante Ainda mais por conta de que Já estava nos planos do Ronaldo Chegar longe na Copa do Brasil Por conta desse prêmio cada vez maior Avançando no decorrer da competição Como falei pra vocês Não deve ser um jogo fácil No vídeo de hoje de manhã Eu trouxe algumas notícias Falando sobre isso pra vocês Mas assim O Cruzeiro tem uma chance real De conseguir uma classificação Ainda mais de jogar com seriedade Como tem feito nos últimos jogos O Cruzeiro nessa temporada mesmo Quando enfrentou Um adversário teoricamente mais fácil Mais fraco no papel Deu conta do recado Eu diria até no jogo contra o Pouso Alegre O Pouso Alegre deve ser um nível até mais alto Do que o Tum Tum do Maranhão O Cruzeiro não ficou jogando Por exemplo Já esperando que uma hora ou outra Iria sair o gol da vitória Não foi isso Tanto que o Cruzeiro goleou por 5x1 No jogo contra o Sergipe também Não foi fácil Mas no segundo tempo O Cruzeiro colocou a vantagem E fez 5x0 Eu acho que nesse jogo aí Eu estou confiante Eu acho que o Cruzeiro ganha Mas não vai ser por goleada também Eu acho que 2x0 3x1 Enfim Alguma coisa nesse sentido Não acho que vai ser um jogo fácil Bem parecido contra o Sergipe Por exemplo No primeiro tempo O Cruzeiro até levou pressão No segundo tempo Que a coisa deslanchou até demais E isso foi bom para o Cruzeiro É que se conseguir essa classificação Vai avançar para a próxima fase Terceira fase Que aí já começa os sorteios E já vai garantir 4 milhões e 800 mil reais Ah E só lembrando que Para essa partida O Cruzeiro não vai ter Essa vantagem de empate Na primeira fase Se o time fora de casa Tiver um empate Ao seu favor Ele conseguir a classificação Automaticamente Mas hoje A partir da segunda fase Se for empate Vai para os pênaltis Enfim Eu quero que você deixe aqui embaixo Os comentários O que você está esperando A respeito dessa partida E amanhã de manhã Eu já trago um vídeo Aqui para vocês Falando assim Sobre provável escalação E tudo mais Para essa partida de amanhã Às oito e meia da noite O jogo exclusivo Do Amazon Prime Video Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Também se inscrever no canal Ativar as notificações Para você receber o aviso Sempre quando eu postar Aqui um vídeo novo E enfim Aqui na tela final Vou deixar duas sugestões De vídeo para vocês Como eu tinha falado O vídeo hoje de manhã Onde eu falo sobre Alguns assuntos importantes Sobre por exemplo Chegada de dois jogadores Que estão na mira do Cruzeiro Enfim Será que tem chance dele vir Será que não É um bem interessante mesmo Vou deixar aqui aparecendo E no vídeo de ontem de noite Vou deixar aqui os dois Aparecer na tela final agora Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui E até mais Valeu